O incêndio destruiu completamente uma casa nessa madrugada. O morador, se não me falha a memória, é um homem de 37 anos de idade. Essa é a idade dele, eu vi ali a reportagem e não me recordo agora. Ele não conseguiu sair da casa a tempo. Tentou se esconder até no banheiro. Um homem que tinha recém se separado e estava ali com um amigo tomando uma cerveja. Há um incêndio. E ele morre no local. Mostra. Da casa sobrou apenas o banheiro de alvenaria. A madeira foi toda destruída pelo fogo. No incêndio, o morador de 37 anos não conseguiu sair a tempo. Ele ainda pediu por ajuda. Pediu por mim e pela minha filha, que ela é comadre dele, para nós acudir ele e dizer socorro, socorro. Aí quando eu abri o portão ali, estourou fogo. Um fogo assim, sabe? Não tinha nem como eu acudir, eu estou até com o rosto meio vermelho. Não sabia se ele estava lá dentro, não estava, porque daí não tinha mais barulho nenhum. Dirceu dos Santos morreu antes das equipes de socorro chegarem ao local. Infelizmente, após o trabalho de primeiro combate ali, a gente realmente constatou a presença dessa vítima já em óbito. Dirceu morava na casa há pouco tempo. Ele se separou da esposa e desde então alugou a residência, que fica perto da borracharia em que trabalhava. O incêndio aconteceu no final da noite. Moradores do bairro Tranqueira, no município de Almirante Itamandaré, ainda tentaram ajudar o morador. Ligaram para o corpo de bombeiros e até se aproximaram da casa. Mas assim que chegaram aqui na frente do imóvel, viram que as labaredas aumentaram. O corpo de Dirceu foi encontrado na parte dos fundos do imóvel. Segundo o corpo de bombeiros, não havia indícios sobre a causa do incêndio. Em meio aos pedidos desesperados por ajuda, vizinhos também ouviram a vítima gritar algo que levanta a suspeita de um incêndio criminoso. A vizinha ali que escutou, dizia bandido, bandido. Agora a gente não sabe, né? Pode ter sido criminoso. Criminoso, pode ter sido, não sei, a gente não sabe porque não tem... O bujão estourou e deu um estouro, sabe um estouro de fogo assim que veio assim pra fora, assim da porta, a porta estava aberta da cozinha? A gente não entende o que aconteceu. É uma coisa que a gente não entende. Momentos antes do incêndio, a vizinhança viu que Dirceu estava acompanhado de outro homem e os dois bebiam. Pode ser esse homem? Esse homem tem que ser encontrado pra saber o que aconteceu ali. Ele sabe das últimas horas. Dirceu trabalhava numa borracharia, ali perto tinha recém-separado. Tava nessa casinha. Você viu qual é o único lugar que se manteve em pé? É o banheiro, normalmente é assim. E algumas vítimas correm para o banheiro pra se esconder. Por quê? Você tem canos com água, uma série de coisas, paredes mais grossas, que tem uma estrutura maior, até um pouco mais de isolamento, pra que a água não passe, enfim, não infiltre. O banheiro sempre se mantém. A gente já viu vítimas aqui que foram salvas porque foram pro banheiro, ficaram ali na portinhola, naquela janela, no vitrozinho ali, e respiravam por ali. E foi por onde ele gritou também. Mas, lamentavelmente, quando os vizinhos chegaram lá, não pôde ser feito. Pode ser por gás de novo? Pode. Pode. Só que numa casa de madeira o incêndio é muito rápido. É extremamente rápido e depois você só ouve a madeira estalar. E mais uma tragédia. Acaba acontecendo. Olha as imagens. Olha o que virou. Viu uma bola de fogo. Como é que você vai entrar aí pra ajudar? Não tem condições. Não tem a mínima condição de se fazer isso. Gente, fogo. Pegou fogo, se arraste. Se jogue no chão e saia se arrastando. A fumaça é quente. Aquilo que tem temperatura sobe. Por ser um pouco mais leve que o próprio ar, sobe. Imediatamente a fumaça sobe. Por isso que os bombeiros indicam as pessoas se arrastarem pelo chão, colocarem um pano molhado e irem se arrastando pelo chão. É isso. É a única dica que eu posso te dar pra se salvar numa história como essa é assim. Lamentavelmente, mais uma morte por incêndio só em Curitiba. Essa semana é a segunda, né? É a segunda. Nós tivemos um caso no começo da semana e esse agora. Um pra começar a semana e outro pra fechar. Meu Deus. Em média, o Corpo de Bombeiros atende até 40 ocorrências no estado do Paraná todos os dias, né? Nas 399 cidades do nosso estado. Nas 399 cidades do nosso estado.